O Programa Nascentes de Jundiaí iniciou-se em 2014, mas ele começou realmente em 2016 com a lei e regulamentado agora através do decreto em 2018. O objetivo principal do programa é implantar um programa municipal de conservação e recuperação de mananciais através do incremento de serviços ambientais gerados nas propriedades agrícolas do município. Portanto, é fundamental a participação dos produtores rurais na implantação de cada uma das fases deste programa. Eu acho que foi muito importante esse programa por causa do que eu que moro aqui há 44 anos, o que eu vi essa água há 44 anos atrás e hoje, ela não está um terço. Dá valor para a água, né? Nós temos que cuidar aqui para mandá-la. Cuidar aqui para futuramente não faltar na cidade. O Rio Jundiaí-Mirim é o principal manancial de abastecimento do município de Jundiaí. Há uma bacia muito especial, uma bacia hidrobafica pequena e frágil e requer muitos cuidados. Hoje nós temos o Banco de Áreas para Restauração, que a Prefeitura gerencia, que lá estão todas as propriedades aptas a receberem os plantios. E, no caso, as empresas de Jundiaí mesmo procuram a Prefeitura no intuito de pagar os seus termos de compromisso. Então, a gente faz esse meio de campo. A gente apresenta as áreas que estão aptas a serem restauradas ambientalmente e disponibiliza para essas empresas que precisam recuperar. O programa também trabalha com o conceito de alavancagem de recursos, né? Ou seja, tudo que a gente planeja em conjunto com os proprietários rurais, todos os parceiros buscam alavancar os recursos para viabilizar a implementação efetiva dessas ações dentro das propriedades. Dentro das práticas ou do cardápio de práticas que a gente propõe para o programa, a gente trabalha não só a restauração ecológica dentro das áreas de preservação permanente, mas a gente também olha para a propriedade como um todo, buscando trabalhar a conservação do solo nas áreas produtivas e conservando também as florestas que já existem. Trazer soluções baseadas na natureza para a gente implementar dentro das propriedades rurais na zona rural do município de Jundiaí. O programa Nascente Jundiaí, tendo foco na bacia hidrográfica do rio Jundiaí Mirim, permite implantar ações de conservação, de proteção e recuperação dessa área tão importante. Então, acabam tendo projetos que permitem que, em um longo prazo, a gente melhore a qualidade e a quantidade de água na bacia do rio Jundiaí Mirim. Os municípios e as empresas da bacia do rio Jundiaí já mudaram a triste realidade da poluição do rio. O foco agora é a proteção das nossas nascentes, das nossas matas ciliares, para fazer com que a água das chuvas penetre no solo e possam fazer funcionar as nascentes e os nossos rios. O programa Nascente Jundiaí proporciona a integração entre a prefeitura de Jundiaí e os proprietários rurais, que eles, na verdade, são o foco principal mesmo dentro das ações ambientais no município. O proprietário que adere ao programa de maneira voluntária, ele recebe as ações sem ônus, sem custo nenhum. Eu acho que a gente, assim, não ia ter recurso para plantar, cercar, manter aí até ela virar água, né? Agora o projeto vai fazer tudo isso aí, né?